Fala, como é que começou a tua carreira de ator e humorista? Como é que foi o teu começo aí? Cara, foi muito louco. Ator foi em Ilha Bela mesmo, assim. Iam algumas peças de teatro. Vocês devem saber, né? Quando é uma cidade pequena, vai uma peça, fecha a cidade, pra todo mundo assistir aquela peça. E aí eu comecei a ter esse contato. Iam muito palhaços. Eu gosto muito dessa arte do clown. E aí eu queria entender como funcionava. Aí eu entrei numa escola de teatro amador, em Ilha Bela. E aí eu gostei bastante, fui interessante. Aí eu falei assim, pô, como é que faz pra se profissionalizar? Ah, não, mas em Ilha Bela não tem essas coisas. Aqui a gente tem essas coisas, é mais simples e tal. Falei, ah, então vou ter que ir pra São Paulo. Aí eu vim pra São Paulo, fiz vários cursos de teatro. E aí comecei a dar aula de teatro. Legal, né? Aí meu pai morreu. Só que ele é argentino, então eu não fiquei tão triste, né? Não, Deus perdoa, é argentino. Minha mãe entrava champanhe no velório, uma alegria. Não, e aí eu fiquei pensando nisso. Eu falei, pô, agora que eu tava fazendo uma coisa que eu gostava, perdi meu pai, meu apoio ali do lado, né? E aí eu tinha duas alternativas. Ficar chorando de luto ou fazer piada com isso. Só que eu não sabia ainda o que era fazer piada. Eu era ator, era uma outra área. E aí um dia eu encontrei uma amiga do meu pai na rua. E ela não sabia também. Aí ela falou, ah, fiquei sabendo que eu assisti numa luta contra o câncer na sua casa. Como é que foi? Aí eu falei, nocaute, meu pai caiu no primeiro round. Que sacanagem. Aí eu cheguei em casa com isso, eu falei, eu não falei que ele morreu. Eu troquei a palavra, morreu por alguma coisa. E fiquei estudando, entendendo o que eu fiz. Aí eu vi que era uma defesa, que eu não queria falar morreu. Pra mim era forte. E aí eu comecei a usar o humor como defesa, assim. E aí quando eu fiz umas piadas sobre o meu pai, minha mãe deu risada. E ela tava chorando. Eu falei, peraí. Então quer dizer que eu pego uma coisa triste, e eu faço alegria com isso, eu faço bem pra uma pessoa? Ah, demorou. Então eu vou começar a trabalhar nessa linha. E aí eu comecei no open mic, né? Que a gente começa na comédia. Só fazendo piada com o pai que morreu. Me ferrei. Porque imagina, Zé, eu chegava e falava assim, pessoal, alguém aqui já perdeu alguma coisa na vida? Brinco, celular, pai, mãe? Não é assim que você foi? Rolava um silêncio. Eu escutei uma senhora uma vez, meu Deus, o pai dele morreu! E aí contamina a plateia. Eu vi uma entrevista sua, que você falava que você gostava de misturar drama com humor. É essa a linha? Veio daí, o que aconteceu? Eu tinha muita piada sobre o pai que morreu, só que o open mic não tinha manha de contar, você não sabe como entregar a piada. Guardei tudo. Deixei tudo guardado num arquivo no computador e falei, escrever mais pra frente sobre isso. Aí um dia eu peguei essa pasta e falei, tem muita piada aqui mais pra frente. Espero ficar conhecido, que aí a galera entende. Tipo isso, mas é tipo isso. E também maturidade de entregar e entender. Então hoje eu criei um solo sobre a vida do meu pai. Mas pra eu falar que ele morreu, primeiro eu faço piada sobre ele ser argentino. lá pra frente eu falo, ah, mas meu pai tá meio frio comigo, ele morreu. É um subsolo do seu pai, né? Exatamente. É um subsolo do meu pai, lá embaixo. Muito boa essa. Aguarda aí, então.